Bom, primeiramente, dizer que a Volkswagen, que já está aqui como marca há 70 anos e com a marca Volkswagen Caminhões há 40 anos, conhecemos bem o Brasil. O Brasil, num período, num ciclo, é sempre um bom local para se investir, com retorno adequado. Então, o Brasil é prioridade para a Volkswagen. Passamos por um momento, convenhamos, de alguma dificuldade associada com a questão macroeconômica. A venda de caminhões é um bom termômetro da economia e a economia está começando a se recuperar, por isso esperamos que haja uma recuperação também na indústria de caminhão. Mas continuamos otimistas, investindo no Brasil, acreditando no Brasil e por isso que estamos aqui nesse encontro empresarial, trazendo a nossa humilde contribuição nos debates aí em prol do Brasil.